E aí moçada bonita do canal Aperte Start. Voltamos para o quinto capítulo. Captain American Super Soul. Yes! E aí moçada. E aí moçada. Repita, os animadores estão prontos para descanso. Copy, estou só em tempo também. Rodgers, Carter, esse é o Falsworth. Nós ouvimos sua transmissão. Você está certinho que você tirou toda a longa corrida? O que você vê? Eu desejo que eu fosse você. Você sabe por que? Olha lá. Porque... Tem armas muito poderosas aí na mão do inimigo. Estão deploiando algo novo. Mora de Zola é uma machina. Uma é definitivamente uma arma. Você pode acertar? Não em tempo. Devemos abortar? E aí, Capitão American. Cap, repita, devemos abortar? Negativo. Proceda o seu plano. Ele tenta com um pão radar. E isso eu posso acertar. Capitão American, fora. Capitão American, fora. Capitão American, usando suas técnicas de ginástica artística e parkour. E agora, o que você vai fazer? Capitão American, usando suas técnicas de ginástica artística e parkour. Eu vou ter que entrar aqui, ó. E sabotar. Uau. Uau, olha. É incrível o que esse Capitão American faz. Muito bem. Ó. Solta... Solta uma coisa, mano. É. Solta a escuda. Isso. Mete escudo aí, gente. Escuda deles. Isso. Olha o Capitão America. Lançamento de escudo, meu cara. Fazendo seu lançamento de escudo. Grande especialidade aqui. Ô. Mais escudo aí na galera. Olha esse é grandão, cara. Nossa senhora. Sabe, meu pai? Luna! É. Nossa cachorra tentando sabotar o vídeo aqui. Luna, sai daí. O que você decidiu? Obrigado. Minha esposa impediu que acontecesse uma tragédia. Ela ia desligar o console com focinho igual ela já fez. Ela já fez várias vezes isso aqui. Ela é uma especialista, né, querida? Ela é uma especialista em desligar console com focinho. É por isso que a gente gosta dela. Bom. E agora? Capitão América aqui. Você vai ter que partir para a ginástica? Eu acho que sim. Mas, primeiro, uma pausa para os nossos patrocinadores. Ração para cão é Royal Canaan. Royal Canaan nutre todas as necessidades do seu cão, tornando-o com o pelo mais vistoso, mais bonito e mais macio. Eu espero receber alguma coisa por essa propaganda gratuita que eu fiz. Assim que descobriram o nosso canal. Quem sabe? É. Na verdade, é só para tirar ela do caminho. A gente tinha que enrolar, tinha que falar alguma coisa, né? Vai. Muito bem. Eu não sei se aqui dá para pular. Geralmente quando dá para pular... Ah, não. Sabe por que não dá para pular? Porque tem esses Zé aqui. Tem inimigo ainda. É, ó. Olha, ele tá... Pelando o meu couro aqui. Lançamento de escudo, cara. Ah, agora foi, ó. Uau. Foi? Não, foi. Foi bem, hein. Foi bem. Esse raquete vai trazer reforçamentos. Tem que colocar o explosivo Stark, onde ele vai fazer o mais bom. Bom... Não, peraí não. É, eu vou ter que plantar... É, eu vou ter que plantar um explosivo. É, numa coluna de suporte mais baixo. Ah, deve ser essa aqui, ó. Tchan-tchan-tchan-tchan. Tchan-tchan-tchan. Tchan-tchan. Eu acho que sim, né? Não, eu tenho que colocar mais explosivos aqui. Mais? Onde é que eu... Tem uma caixa ali. Será que nessa caixa aqui vai? Não, o que é isso aí? Essa caixa. Ah, pode pegar. São alguns casos aqui que estão sendo investigados. Você tem que plantar mais armas. Mais bombas. Eu já vi onde está. A marcação da bomba está ali, naquela outra parede. Consegue ver? Aí, ó. Não, agora você vai fazer o parkour. Aham. Não, o Arthur e o Zanetti. É, vou fazer as barras. Não, o Arthur e o Zanetti tem as argolas, né? É, é, é. É, barras, argolas, enfim. Um pequeno explosivo de potinho está indo para a bomba. Muito bem. É tudo o que o meu corpo sedentário não consegue fazer. Ainda bem que existe um videogame para a gente achar que é capaz. Putz, agora vem um. Ah, esse é um nazista em pessoa, hein? Foi bom te encontrar em pessoa. Você está vendo que a mão dele... Olha você. Gorda e comum. Esse é um alemãozão do mal, né? Esse é um alemãozão do mal, né? Bom, eu sou o Baron von Strucker. Eu sou uma habilidade. Eu sou a sua morte. E a morte de todos os seus caros. É essa mão aí. Olha, ele falou fogo. Tá vendo? Fogo em alemão é... Feuer! Nossa. E agora? Bicho, lá vem as armas. Ai, Jesus! Você vai conseguir? Ah, eu sou a sua morte. Ah, piqueza. Ah, piqueza. Eu sou o único que pode operar o cano? É, ainda bem. Eu vou acertar. Ah, eu vou acertar. É, tá. A gente não consegue fazer um conceito de um... Agora vai. Pode ter vacilo, hein, Capitão. Você está vendo que o bicho aqui usa o choque... Como uma luta... A luta... ... injusta, cara. Olha o que ele faz. Ele tem a usina de Itaipu no braço. Sai, cê daí, cê daí. Sai. Nossa senhora. Tá difícil pegar o bicho aqui. Que a gente está brulhoso. Cruante. Mete uma porrada nele, velho. Agora tem que aproveitar a sequência. Vai, Capitão Amelio. Opa, não dá. Quando ele começa a defender, é melhor você... ... tirar o cavalinho da chuva, como diz o ditado. Opa, sem choque. Só sai, vai. O Capitão América não está afim de ficar chocado. De tomar um... Fazer essa terapia aí. Sai, sai, sai. Ai, quase. Terapia de choque. Aí. Agora vai ver outro botão, hein. É, toma cuidado. Ops! O bicho percebeu que ele ia ser atacado. Tentou evitar o máximo, né. Nossa. É, é quase um desfibrilador que ele tem aí na mão, né. Que luta injusta, cara. Totalmente, ó. Ixi, tá usando choque. Opa, peraí, Capitão América. Luta no mano a mano, mano. É. Uuuuh. É. Ele sabe lutar com o braço de ônico e eu sei lutar com o escudo. A minha tecnologia pode ser um pouco mais... ... rudimentar, mas ela funciona de maneira excelente. Ai. Opa, bom desvio. É, Capitão América tá tendo que aí que... Olha. ... desperfeiçoar sua técnica de desvio, porque senão... Agora vai, agora vai. ... chocante. Ai, sai daí, Capitão América. Sai, sai, sai. Uh, ele acertou o próprio parceiro deles, né. Essa é a minha sorte. Vai, Capitão América. América, os Estados Unidos, o mundo inteiro contam com você. Alguém começou a defender aqui, o Capitão América vai pulando que nem um macaco. O Capitão América vai saltitando como um canguru. Hahahaha. ... em pleno campo de batalha. Hahahaha. Ai, sai daí, Capitão América. Aí, acerta. Agora vai. É agora. Dá um soco nele. Não, não foi ainda. Termina, Capitão América. Caraca, mano. É agora, é agora. Tem que ser, tem que ser. Quebra os óculos dele, vai. Aí, ó. Aí, ó. É agora, é agora. Não foi ainda, caraca. Não foi. Ainda tem um tiquinho ainda. Levanta. Vai, 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 Capitão América. Vai que o bicho é muito. Aêêêêêêê! Peraí que ficou um spars ali. É, tem que acabar com esses spars aqui. Aí, já peguei. Explosivos vão levar as tujas. Agora para o canhão. Vamos lá. Agora que você vai... Explodir a bagaça. Agora... Ó, cheguei no checkpoint aqui... Nossa, olha a galera aqui, tentando operar o canhão. Explosivos dentro do canhão de radar. Não pode riscá-lo sobreviver em um bomba. Tá vendo, ó? O bagulho aqui todo, ele se resume. Tem que terminar com os explosivos, o drop plane é um pato sentado. Tá vendo? Quando eles usam, o americano quer usar a expressão algo fácil, eles usam o pato sentado. Não sei se eles gostam de atirar em pato lá nos Estados Unidos. Lança o disco, olha, o escudo. É o disco do Capital América, é um disco de vinil gigante que ele carrega nas costas. E tem todos os grandes sucessos do Capital América. Não, tem tempo, tem que ser rápido. Olha lá o relógio, cara. É algum canto aqui, é aqui? Ai meu Deus. Tem esse bicho aqui. Ele também tem armas especiais aqui. Esse seria o perfeito lugar para planejar explosivos. É armado, precisa expostar o interior. O que você faz aí? Watch wire the access hatch. É aqui, olha. Vai, vai, vai. O que você faz aí? Tem que, tá vendo? Tem que ligar os cistãozinhos. Vai, vai, vai. Vamos. Ai, foi. Agora do outro lado. Tem que repetir a mesma coisa. Vai, vai, vai. O Capital América não tem medo de levar choque também, depois daquela multa que ele teve. Ah, tanto choque que ele já levou. É. Mais, mais, menos. Acho que ele vai ter medinho de choque. O cara tinha um braço inteiro. Ai, e agora? Foi, sabotou. Agora nós vamos lançar explosivos. Aí, ó. Um último jarro. Abre-te, Sésamo. Vamos lá. Ah, agora é aqui. É melhor. Tem que colocar o... Ai. Von Stuttgart não morre tão facilmente. Ah, claro. Agora você vai ter que bater ele rapidinho. Que é o tempo rodando, gente. É fácil demais. Gartilho mais Y. Vai tomar escudão, ó. Vai rápido, rápido. Não acertei o escudo, tá vendo? Eu só consegui pular aqui. Dá um copo no fundo do nosso. Pensa numa pessoa chata. Uma pessoa inconveniente, sabe? Uma pessoa que aparece sempre no pior momento. Uma pessoa que quer te visitar quando você vai no banheiro. É esse general aqui. Ai. Ai. Agora ele chamou o exército todo, pô. Você é covardão, hein, general. Você não pega a gente com mão na mão, né? Toma um escudão aí. Ai, ai, ai. Uh. Quase. Não consegui pegar ele nas costas aqui. Ai, sai daí, Capitão América. Não pode, é. Você tá esperto, hein? Dá mole a cojac aqui. Esse cojac aqui tá precisando de uma lição. Nossa, olha quanto, cara. Dá licença. Você ainda tem que plantar o explosivo, cara. Vai, vai, Capitão América. Vai. Ai, porra, nas costas. Nas costas. É essa camada, hein. É por trás, por trás. É por trás, por trás. Sai daí, sai daí, sai. Isso aí é pior que dedo no olho, cara. Dedo no olho na briga. Chute nas partes baixas, não pode. Cuspida também não. Tá certo? Vamos manter essa briga aqui em alto nível. Olho brigando com você aqui na humildade. Ups, olha o tempo acabando, cara. Que nervoso. Pegar ele de qualquer jeito agora. Joga ele aí pra baixo, vai. A salavista, baby. Pronto. Tomou uma cap própria, vai. Aí, ó. Toma. Ai. Pronto, beleza. Agora você tem que voltar lá, cara. Cadê, cadê, cadê? Tá aqui, ó. Vai, vai, vai. Vamos lá. Lança a bagaça aí. Sai correndo, Capitão América, vai explodir. Madeira. Uau. Pronto, agora ficou doidão, ó. Agora o negócio ficou louco das ideias. Acertou o avião sem querer, mas é muito azar. Eu sabia que isso ia acontecer, né? Pode dar errado. Ó, ainda bem que a trama se salvou, ó. Você tava com o paraquedas, pronto. Lavar o avião na direção do Capitão América. Sai daí, mano. Sai daí. Você vai defender o avião. Ah, de novo, cara. Esse cara é imortal. Meu Deus do céu. Não, filho do Marquinha, mano. Desculpa. Pensa alguém que não desiste. É esse cidadão aí. É, cara. É só alemão e não desisto nunca. Vou matar a Capitão América. Ô, fulana. É, a nossa cachorra aqui está roendo os móveis enquanto a gente faz o vídeo. Ela não gosta. desse negócio de vídeo, de YouTube. Ela acha isso muito chato. Porque ela gosta de ração e coçadinha na barriga. Muito bem. E agora? Vai levantar de novo essa praga. Claro que tá. Tá, tá. Tá estribuxando aí. Eu acho que ele levanta. Nossa. Ele tem um avião aí. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Eu vou escutar. Vou escutar. Ah, bacana. Ele é o... O brinquedinho do general. O general nas horas vagas. Você achou que era aquele braço que o general estava usando que era a coisa mais impressionante que a tecnologia alemã havia produzido. Mas esses alemães são bons mesmo de mecânica. Caraca. roubou. Ah, vamos ver o tamanho da treta agora. Estão levando um cientista aí pra... pra cadeira elétrica, né? Não sei o... pra onde que eles estão querendo levar o coitado. Rodrigo! Josi! Ali tem um bocadinho para parar. Dia dos legais ali. aqui tem um que me apanharia. Vamos ver o que é o capitão. Tá. Olha... Tem que ir pra parar... Tem que ir pra parar. Nossa! Capturaram. Será que é o capitão americano? Vixe! Agora, agora... O que eu? O Pripyar Eu achei que era ele que estava sendo levado Nada, ele é um chefão, olha Agora a bagaça fosse ele A minha é a maior-ranking lieutenant Ela comandou a área de detenção Eu imagino que você nunca encontrou uma mulher tão poderosa Em sua pequena militares Eu conheço uma mulher chamada Peggy Que gostaria de te mostrar como erra Ui E ele não quer ouvir você falando muito Isso vai te dar bem Mas eu acho que isso é muito amusante Seu raiva te distorbe Isso tudo é treinado com um pouco de sua sangue Para seus experimentos Ixi, vou pegar ele tudo para experiência Com escudo, sangue Tá lascado Capitão América, hein É, roubaram o meu sangue Estão analisando tudo no laboratório Seu escudo Olha lá Iiiii Iiiii Isso seria você Uuuu Que má resposta, hein Que má resposta, vai para o inferno Eu acho que é uma boa hora para mentir Eu estou indo para o inferno Uai Eu já estou sem sangue Cada hora ele drena um pedacinho do meu sangue E eu estou aqui me arrastando Usando notas fragmentos e amples Usando fântures e amples Do sangue do sangue do sangue Mas eles representam suas primeiras esforças E os meus resultados Estão bem Amcos Mas agora é a sua comemoração Usando sâculos dos sangue do sangue Do meu sangue do Capitão América Mal usou o sangue dele em fragmentos, assim, pra... É, ele conseguiu fazer... Tá vendo como vocês lembram, eles estavam avançados nessa técnica, né? Sim. Seis... Seis crônes. Caramba, meu. É. Ó lá, ele criou um exército. De soldados poderosos que nem ele, cara. É, por enquanto você não pode me encher de porrada ainda, querido. Eu sei que isso te decepciona bastante. Ela tava louca pra dar umas porradas no Capitão América. É, eu achei que ele ia tomar outro tapa. Uau! Essa senhora foi... Você foi capturada, hein, Capitão América. Capitão América foi capturada. Foi capturada, e agora... Ele vai ter que fugir disso daí. É, eu não faço a menor ideia, olha. Você tá lá numa maca, assim... Beleza, eu estou na maca, e agora é por mais uma sessãozinha de contido. No sentido de tempo, eu tenho outros convidados a atender. Eu não quero que as amigas se sentem negligenciadas. As amigas do Capitão América. Aproveita, já dá umas porradas, né, claro, né, você tá... Nossa, essa mulher tem uma fixação por mim. Você tá todo deempado, amarrado, né, é fácil você apanhar, né? Ela tem uma fixação oculta pelo Capitão América. E agora deve aparecer uma sequência pra você fugir daí, não? É, o Capitão América tá com sangue. Olha lá, acertei, sabia? Ah, claro, tem que dar um jeito de fugir nessa porcaria aqui. Dê... Ah, apanhei muito, drenaram meu sangue. Agora deve ter os teus pés presos. É, não, assim, os pés ficam mais fáceis de soltar. Poxa vida. Então, agora, como é que você vai passar por esse treco aí? Ele tá meio bêbado, o Capitão América, tá enfraquecido. E o negócio é tão seguro aqui. E esse é o início do capítulo 6, Camus and the Fly. Ele é a mosca. Ó, acredito. Não, o Capitão América foi capturado. Você vê, ele... Perdeu a roupa, ó, tá vendo? Perdeu a escudo. A parte da roupa também, ó. Aqui é um flor no Capitão América. O uniforme dele tá mais ou menos, tá um pouco manchado. Vai precisar de uma boa lavanderia. Bom trabalho aí de tirar manchas, né? E pra isso a gente recomenda um, mais uma oportunidade de marketing no nosso canal. Que, infelizmente, as empresas não percebem, não vêm aqui conversar com a gente. Ai, ai, ai. Mas a gente vai ficando por aqui. Ai, o capítulo 5 foi curto, né? Foi curto, deixando aquele gostinho de quero mais. Que, é claro, é sempre um atrativo pra que você... É, proposital, gente. Continuem pra poder saber o que vai acontecer aqui nesse jogo sensacional, infelizmente pouco conhecido ainda. Que capítulo legal, hein? Do Capitão América and Super Soldier para Playstation 3 e Xbox 360. A gente vai ficando por aqui agradecendo mais uma vez a presença e a audiência de vocês. Deixando aquele abraço e nos vemos no próximo vídeo, galera. Valeu, pessoal. Então, inscrevam-se. E até a próxima. É isso aí. Se você quiser. Tchau, tchau. Tchau.